Porque agora a gente vai para Campo Grande, lá nos estúdios da CBN Campo Grande, com ela, a Glória Maria. Muito bom dia, Glória. E as urnas, já começaram a ser entregue por aí? Bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. E sim, os partórios eleitorais daqui de Campo Grande iniciaram nesta segunda-feira a entrega aos presidentes de mesas e receptadoras de votos das urnas eletrônicas. E também entregaram os materiais de votação que serão utilizados nas eleições no próximo domingo, dia 2 de outubro. Aqui na capital foram preparadas 2.209 urnas de votação e 207 urnas de contingência, totalizando 2.146 urnas eletrônicas. Já aí no Estado, foram preparados 6.912 de votação e 1.176 de contingência, totalizando 8.088 urnas. Só aí para explicar para o pessoal que nos assiste, urnas de contingência são urnas reservas, que são utilizadas caso alguma das urnas eletrônicas entregues apresente algum problema técnico no dia das eleições. Além das urnas, também foram entregues kits para os assistentes, como álcool gel, máscara, crachá, documentos necessários, entre outros. E o nosso repórter Gerson Bassoff preparou aí um IPT bem legal e amanhã vocês podem conferir. E aí